Atacado Pequenos da Mamãe mostrando pra vocês o nosso lote de inverno juvenil. São peças do 12 até 16 anos, podendo ter algumas peças dos 18, porém é sempre modelagem infanto-juvenil. Marquinhas ótimas pra revenda como Elian, Alacazul, Nender, Alenice, Angar33 e Fico, podendo ter algumas peças da Kiri e da Kimbe. Gente, são 20 peças de menina e 10 peças de menino. A grade, valor, você consegue direto com as nossas vendedoras. No final desse vídeo a gente vai deixar o WhatsApp direto delas ou ainda apontar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aqui no vídeo. Aproveita, tá bem descrito a quantidade de itens que você vai receber. A gente trabalha com cartão de crédito via PagSeguro e também depósito ou transferência bancária. O rastreio, né, pra você rastrear a sua mercadoria é enviada no mesmo dia, se a compra for realizada até as 13 horas e aprovada pelo nosso financeiro. Mais dúvidas, mais informações sobre como nós trabalhamos, direto com as nossas vendedoras. Lembrando que vendemos somente pra lojistas e sacoleiras. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma